A autoafirmação, um caminho de superação para o propósito. Nos próximos breves minutos, navegaremos sobre os meus 30 e poucos anos de superação, que me trouxeram hoje a esta sala. Tudo começa na cidade de Kilman, com o envolvimento de dois adolescentes. Permitam-me abrir parênteses para dizer que este tipo de relacionamento constitui um grande problema para as famílias moçambicanas. Afinal, já se passam três décadas desde o meu nascimento e a educação sexual para os adolescentes ainda é vista como um tabu. Mas é deste tipo de envolvimento onde surgem gravidezes que, de tão inesperadas, tornam-se indesejadas. E foi isso que aconteceu. Eu nasci, deram-me o nome de Mireia. Hoje eu sei o que significa admirável. É como se os meus pais, meio que na inocência, escolhessem um nome que me permitisse estar pronta para descer o poço em busca de me tornar eficiente para este mundo. Naquela altura, era muito mais comum ver mulheres adolescentes que engravidavam e tinham que criar sozinhas os seus filhos. Infelizmente, até os dias de hoje vemos. E muitas delas, sem grandes opções, abandonam os estudos em busca de empregos alternativos, que é para poder suprir com as responsabilidades financeiras. Pois é, com a minha mãe aconteceu o mesmo. Muito cedo ela teve que interromper os estudos e ingressar para o mercado de trabalho. Mas o pouco que ela ganhava não era suficiente para cobrir as nossas necessidades básicas. Foi daí que eu acreditei que eu posso. E criei uma espécie de sol dentro de mim, que era para, com luz, enfrentar os desafios de ser uma mulher pobre e com deficiência. Assim, começou o meu processo de auto-afirmação. Aos nove anos, a minha rotina mudou. Passou a ser escola, ajuda nos trabalhos domésticos, cuidado dos irmãos mais novos e as minhas idas ao mercado local, que era para revender carvão e garrafas plásticas, que eu mesma apanhava nas lixeiras. Eu aprendi a abraçar a minha força interior. Ressignifiquei vários desafios. Tive que enfrentar o medo e o desespero de acordar e só ter papas de arroz para comer. Muitas das vezes, sem açúcar. Tudo isso fez-me compreender que não só posso, como devo, aliás, não somente eu, como todos nós, devemos ultrapassar qualquer barreira de limitação interna que nos impeça de trazer o melhor de nós. Durante muito tempo, os jovens moçambicanos tinham como sonho migrar para a capital do país, que era para dar seguimento aos seus estudos. Maputo sempre apresentou mais alternativas universitárias. E quando eu terminei o ensino secundário, embarquei. Desta vez, sob os cuidados do meu pai, que cumpriu com o seu papel até ao fim da minha licenciatura. Pouco tempo depois de terminar os estudos, casei-me. Para a nossa sociedade, este é um grande marco na vida de uma mulher. A pressão é tanta que acaba se tornando um objetivo de vida para muitas de nós. Nivelamos sonhos e metas pessoais para caber nesse padrão de exigência inconsciente da sociedade. Mas, se tivéssemos ideia do quanto atrasamos o desenvolvimento do mundo toda vez que dizemos que atras de um grande homem há uma grande mulher. Talvez entendéssemos o quanto limitamos a força, a coragem, a criatividade e a determinação de mulheres que fariam muito mais sentadas nas escolas ou nas empresas do que de joelhos dentro de casa a implorar por respeito e consideração. Enfim, como eu havia dito antes, casei-me. Eu vivi para entender que o mundo não nos oferece opções. Na verdade, nós tomamos decisões que não são escolhas nossas, mas sim fruto dessa pressão de termos que fazer igual para sermos aceitas. Todos esses acontecimentos levaram-me ao auge do meu processo de autoafirmação. Eu tinha um relacionamento feliz, pelo menos no início. Eu convenci-me de ter afastado todos os traumas vividos na infância. Com aquele que eu idealizei ser o parceiro para a vida toda, eu tive uma filha. A quem os dois muito amamos. Eu foquei-me no trabalho e no cuidado do meu lar. Cheguei a pensar para mim mesma. Eu tenho uma vida dos sonhos. Até que, aos poucos, eu fui acordando. E me explico o porquê. Aqueles que deveriam me apoiar escolheram apedrejar cada movimento meu rumo às minhas conquistas, pessoais e profissionais. Eu fui agredida física e psicologicamente. Sofri discriminação. Até de galo fui apelidada. Tudo isso porque, para as pessoas, uma mulher correr atrás, conquistar, é um tabu. É uma afronta às expectativas da sociedade, que insistem em acreditar que o único lugar de destaque para a mulher é dentro de casa, vestida de capulana e com criança no colo. Mas isso não é verdade. Nós temos capacidades e habilidades que nos tornam especiais para este mundo. E isso é bom. Isso é único. Isso deve ser valorizado. Eu confesso que os atos de discriminação e violência criaram feridas marcantes. Eu cheguei a culpar-me por ser mulher. Culpei-me por ser uma pessoa com deficiência. Culpei-me ao ponto de olhar para o reflexo das minhas lágrimas no espelho e ter de me lembrar que não só posso como devo e preciso virar as costas a tudo o que rouba o melhor de mim. E cá entre nós eu não podia continuar. Não devemos continuar. Porque a violência, seja ela de que tipo for, machuca o corpo e a mente. mas também destrói o nosso potencial para a vida. Porque enche-nos de medo e nós somos muito mais capazes daquilo que nos dizem que somos. Enfim, atualmente eu vivo a maior fase da minha jornada. Uma fase de maior aceitação de mim mesma. e toda vez que eu olho para cada experiência vivida eu percebo que mais do que uma história de auto-afirmação a minha vida é um propósito de superação. Não só para mim mas para outras mulheres. E digo-vos toda vez que em jeito de gozo vos chamarem de empoderadas empoderadas lembrem-se ser empoderada nunca foi vergonha. Ser empoderada é ter a difícil missão de estender este propósito de superação para mais mulheres outras com desafios mas que ao vos ver levantar de cada queda percebam que a maior deficiência mora aqui em nossos corações. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos